Escalar o meu negócio é basicamente fazer as minhas 24 horas se transformarem em 36, em 48, em 52. Como eu faço isso? Criando padrão pra tudo. Me especializando em um nicho. Atendendo um tipo de cliente específico. Aí eu ganho velocidade, certo? Então essa é uma mentalidade que talvez pra você que tá começando, nesse momento você tá fazendo um pouco de tudo, né? Você foi lá e fez aquela obrinha pra família, você foi lá e fez o quartinho do tio, você fez a casa de alguém, agora tá fazendo um apartamento. Tá tudo certo, tá tudo certo. Não tem problema, é isso mesmo. No começo a gente tem que ter experiência. A gente tem que se experimentar, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Eu nunca saberia que eu realmente gosto de fazer residencial e restaurantes se eu não tivesse me experienciado nesse mercado. Talvez se eu tivesse ficado lá, sei lá, entrou consultório pra mim no começo, eu comecei a fazer consultórios e eu nunca me permiti fazer uma casa. Eu nunca me permiti fazer interiores, eu nunca vou saber se realmente eu gosto de fazer aquela área, né? Então no começo se joga, faz tudo que aparecer, aprenda bastante, né? Perceba o que te move, o que você gosta. Ok, passei essa fase, né? Já tô conseguindo me equilibrar financeiramente, já tô pagando as contas, já tá sobrando um pouquinho. Coloca foco, coloca direção na sua vida. Porque quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar vai servir.